Clã, vou ensinar pra vocês aí agora um macete muito tranquilo de comprar produtos no AliExpress e usar o cupom, mesmo o produto não sendo, por exemplo, você quer comprar uma certa placa de vídeo de 500 reais, só que o cupom é só pra cima de 600, pra cima de 1200, 1500, você consegue usar esse cupom e pagar só a placa de vídeo, sem pagar todo o valor de 1500 reais, eu já vou explicar pra vocês, quer ver? Então, Clã, indo aí pro macete, vamos supor que eu quero comprar essa 5500 XT aqui, da marca Shelly, que geralmente não tá em promoção, não tá em super ofertas, e eu quero um desconto nela, só que ela não vale 600 reais pra eu usar o cupom direto, e eu nem quero comprar outra coisa pra comprar ela num preço mais atrativo, só quero comprar ela, vamos supor que eu só tenho uma determinada quantia que eu não consigo gastar mais pra poder comprar essa placa de vídeo. Então eu vou adicionar ela no carrinho aqui, beleza, adicionado, e aí eu compro alguma coisa pra enterar os 600 reais, no caso aqui tem um mousepad de 48, aleatório, que eu achei no AliExpress que não tava em promoção. Eu vou adicionar nesse daqui, beleza, só pra enterar o valor. Aí, olhando aqui, ó, vai dar 612 reais os dois juntos, já dá pra aplicar o cupom, o mundo Ali50 que é até 600 reais, né, acima de 600 reais. Eu venho aqui e clico em continuar, beleza, tá aqui, é 612. Eu venho aqui e digito, é, mundo Ali50 que é o cupom, clico em aplicar, pronto, aplicou, 50 reais aqui, mas quase 1 real de moeda. Beleza, tá saindo 562 reais, mas aí vai sair 562 pra eu comprar os dois, mas eu não quero comprar os dois. Aí o que que você faz? Você vem aqui e seleciona Pix, beleza, confirma o Pix. Vai sair por 562 reais, eu clico em pagar agora. Aí vai gerar o pedido e tal, só que eu não tenho interesse em pagar esse Pix aqui. Eu venho aqui em meus pedidos, já saiu aqui, ó, pra mim, a placa de vídeo. No total de 518 reais. Por que que saiu 518 reais? Porque uma parte, uma parcela do cupom veio de desconto aqui pra placa de vídeo. Então uma placa de vídeo que custa 564 reais, eu tô pagando nela aqui, deixa eu ver. Eu tô pagando nela aqui 518, só com um cupom de 600 reais, sabe? E isso serve pra qualquer tipo de cupom. Então, por exemplo, se eu for comprar um produto que seja 900 reais, só que o cupom é só pra 1.500. Eu vou, adiciono no meu carrinho um produto de 600 reais, só pra interar os 1.500, né? 600 mais 900, 1.500. E aí eu aplico o cupom. E vai servir do mesmo jeito. E vai dar grande desconto também, entendeu? Foi assim que eu comprei uma placa de vídeo que eu vou trazer aí pro canal. E esse macete é muito bom. Se você selecionar boleto pra pagar, é perigoso o boleto vir com a cotação antiga do dólar. E essa cotação antiga geralmente tá mais barata. E aí o que que acontece? Na hora que você pagar o pedido sozinho, você também vai pagar mais barato. Agora, clã. Aí, ó. Eu fiz o teste aqui e realmente deu. Eu fiz o pedido aqui, basicamente em 5 minutos de diferença. Esse aqui foi no Pix. Tá vendo? Esses dois foram no Pix. Saiu por 43,78 o mousepad. E por 518 a placa de vídeo. Fazendo com o boleto, olha quanto que saiu, galera. 89 dólares. E 7 dólares. Aí você vem aqui, paga agora e seleciona Pix. Eu consegui 504 reais na placa de vídeo. Em vez de 518. E no mousepad, que teoricamente é o mais barato aqui. No outro que eu consegui por 43, aqui foi por 42,50. Então, assim, comprando, selecionando o boleto, você vai vir para a cotação antiga. Indo para a cotação antiga, você consegue um desconto ainda maior se você selecionar boleto, né? Mas isso varia de acordo com a cotação. Se a cotação de ontem e das últimas horas está sendo a mesma, está mantendo igual, ele vai vir o mesmo valor no boleto e no Pix. Mas aqui vocês viram que 504 reais dá diferença para 518. Já é um desconto muito maior aí a mais. Então, minha dica. Seleciona boleto na hora de pagar e depois vem no pedido específico que saiu aqui para vocês e paga por cartão ou por Pix ou pelo próprio boleto, só o produto que você quer comprar. No mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou da dica, deixa o like e se inscreva aí no canal. Está o link das placas de vídeo, da minha planilha e de tudo na promoção aí para vocês na descrição. Valeu!